Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o cartão modalmais débito. O meu cartão chegou! É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje, no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Bem gente, o meu cartão modalmais chegou, veio neste envelope aqui, trabalhado, bonitinho, mas sem grandes informações. Dentro dele veio esse outro encarte, para vocês verem, o cartão feito para você, investidor. Está certo? Depois veio esse outro aqui, investidor, seu cartão chegou. Então vocês observam que eles batem muito informando que você é um investidor, ou seja, é uma conta para investidor, é uma conta onde você vai abrir e vai poder solicitar o cartão de débito, na qual você vai poder solicitar o cartão de débito e utilizar ele na modalidade débito Visa. Vem com seu nome escrito aqui, Visa Electron Modal Mais. Atrás, nessa tarja preta, vem a sua agência e conta. E aqui é a numeração do cartão. É um cartão de débito, você vai poder utilizar ele para fazer compras, fazer saque nos cards de 24 horas, fazer compras através do Visa Electron e fazer investimentos no aplicativo de celular. Você pode fazer investimentos, usar o Home Broker do aplicativo, fazer pagamento de conta, fazer transferências gratuitas, DOC, TED, sem tarifa alguma. Mas você vai precisar de fazer investimentos na conta para poder fazer jus ao recebimento do cartão. Se você tem o cartão de débito apenas por ter e não utilizar a conta, não faz sentido você ter uma conta dessa. É uma conta de débito, é um cartão de débito e você terá a conta corrente para fazer movimentações. Utilizar a conta modalmais digital. A gente sabe que tem várias contas digitais por aí com vários benefícios, essa também tem. Já fizemos o vídeo 1 da modalmais digital, que é esse que está aparecendo na tela do vídeo. E neste vídeo 1 tem todas as informações que você necessita sobre a conta modalmais. O vídeo de hoje foi referente à chegada do cartão de débito. Demorou aí 17 dias para chegar a esse cartão de débito da modalmais. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus!